Essa música foi gravada em 1988. Essa música foi o nosso primeiro disco de ouro. Foi abertura pra Felipe Falcão em todo o Brasil. E a gente canta com muito carinho pra vocês. Lembranças me fazem chorar, não posso mais me conter. Quando relembro o momento que eu disse adeus a você. Mas foi preciso e melhor pra mim e pra você também. Por que seu ciúme impedia que continuássemos bem? O amor que uniu nossas vidas entrou em conflitos por coisas banais. Lamento, mas infelizmente o destino cruel usou golpes fatais. Que pena ver meus sonhos tão lindos rolarem ao chão. Que pena, tanto amor que eu dei, tantos planos em vão. Quem sabe amanhã o dia comece sorrindo pra mim. O amor que uniu nossas vidas entrou em conflitos por coisas banais. Lamento, mas infelizmente o destino cruel usou golpes fatais. Que pena, tanto amor que uniu nossas vidas. Que pena, tanto amor que eu dei, tantos planos em vão. Quem sabe amanhã o dia comece sorrindo pra mim. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. E um obrigado especial a você, Falcão, que está no céu. Vinte e quatro anos dessa história, você foi protagonista. Obrigado. Obrigado, Deus, por eu estar aqui hoje, levando adiante esta bandeira da música sertaneja. Que é Felipe e Falcão. Obrigado, Deus. Obrigado, Brasil. Que pena, ver meus sonhos tão lindos rolar em ao chão. Que pena, tanto amor que eu dei, tantos planos em vão. Que pena, tanto amor que eu dei, tantos planos em vão. Se inscreva no canal Valeu!